E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 50 minutos, onde essa é a serrinha de São Luís do Plurinã, aqui no estado do Paraná Serrinha próxima a Campo Largo, no sentido sul, Caemil 131 Essa aqui é a rodovia que liga Curitiba ao norte do Paraná, mas no caso aqui nós estamos retornando E essa aqui é a serrinha de São Luís do Plurinã Há um tempo atrás caiu um ônibus aqui embaixo que moveu uns 49 pessoas Foi uma grande tragédia, que marcou muito essa serra aqui Na época se não me engano não era duplicada ainda Tem um enorme precipício aqui para baixo, que vocês não conseguem ver aí a lateral aqui do vídeo Mas é um precipício enorme, quem mora em Campo Largo aí conhece a região É uma serra não tão comprida, é curta, mas ela é sinuosa, movimentada como vocês podem ver E puxa, olha a loucura desse cara que é isso Olha a velocidade desse bitrem Meu Deus, para que isso, cara? Ali já tem um radar de 60 por hora Ela não passa um quilômetro e tem um radar Isso é desperdício O cara vai freando, vai arrebentando tudo, chega ali e para Tá certo que ele tá vazio, mas tá 90 por hora, rapaz Aqui é 60 por hora Então é o dobro da velocidade Isso é pressa e imprudência, rapaz Aí pode arrebentar, ele chega aqui nessa curva e tá tudo parado aí, ó Se arrebenta tudinho Aqui tem umas churrasqueiras, uns mirantes, ó Tá bem bacana, que bonito Ele é cheio de radar, não há necessidade do cara andar naquela velocidade ali Olha aí, ele vai moendo, rapaz, pela esquerda O que vocês acham, cara, disso? Isso é um tocador também, né? Tocador de caminhão, né? Não, eu não qualifico esse cara como motorista profissional, não, viu? Às vezes a gente faz uns erros aí também, mas Isso aí não há necessidade Movimento enorme de automóvel, carro, aí, ó O cara me desce a 90 por hora, rapaz É, não sei o que, Jair, é ninja, é ninja, esse é pros ninjas Ah, vai embora, ninja, vai embora Pode tocar esse ninja pra lá, porque Vira não, hein? Cheio de radar aí, ó Tá ali, ó Não tá distante de mim Naquela velocidade que ele tá andando Então, se ele parar Dois minutos eu tô junto com ele Ou seja, ele é onde for E a serrinha aqui, ela é cheia de curvo Por isso que tá cheio de radar A pessoa não respeita Olha, é incrível Depois que a gente desce aqui A serrinha Logo pra entrada que você entra pra Pra Campo Largo Agora fizeram um contorno, né? Você não precisa mais passar lá na BR Passava praticamente quase aqui dentro de Campo Largo Era muita lombada Tomava um tempo enorme Olha, é radar o tempo todo Olha o freio motor, galera Freio motor funciona, beleza Olha lá, mas que marcha você desce Basta você pisar aqui no lado esquerdo No pé, onde teria o pé do pedal No caso que eu estou falando do Scania É R440 Auticruiser Que não tem embreagem Aqui embaixo do lado do pé Tem um dispositivo Num botãozinho ali Que você pisou ali Ele automaticamente vai baixar a marcha Ó Pra velocidade Adequada do freio motor funcional Estou a 40 por hora Eu piso ali Ele automaticamente vai acionar o freio motor E vai reduzir a marcha Até na marcha ideal Pra o freio motor ficar forte Além do Do conjugado no freio mecânico normal Que você pode dar uma Uma leve pisadinha Bem suave nele Que ele já aciona o freio motor Eu falei isso várias vezes Eu estou cansado Galera, vocês desculpem isso Eu não consegui Não consigo responder todo mundo Eu canso de falar pra vocês Não dá tempo Não consigo interagir o tempo inteiro com vocês Entendeu É uma questão de segurança E eu trabalhar também aqui Não dá pra ficar o tempo todo cursando A hora que dá eu respondo Mas você vê que é na pergunta que fazem Eu já hei quantos quilômetros dá Lançando a onde Quantas voltas dá a roda Não sei o que lá Qual que é a cor mais bonita Vermelho, branco Gente, pô Pelo amor de Deus Não me judia, né Esses bitrem que vem do De Mato Grosso Vem do Norte Com grãos Porto Paranaguá Os caras mais Derretem mesmo Derretem Não sei qual que é a forma De pagamento deles Se é comissão O que que é Mas olha Esses caras não tem dó Aí Aqui nesse contorno Curitiba Mas não passa a semana Que não tem um atravessadão É um jacaré branco Que vai passar aí Dá uma olhada aí Tá sujinho Mas tá trabalhando Tá fazendo a função Mas vale ser dono do barco Que capitão do navio Eu sempre digo Então galera Aí o pessoal Eles descem moendo Não há necessidade O risco é muito alto O tempo ganha muito pouco Depois você termina aqui A serra limpa Direita Você tem balsa nova Mas isso é um perigo Também É automóvel Os veículos Vêm em alta velocidade O cara entra Sai do acostamento Com uma tranquilidade Como se estivesse Na garagem Da casa dele E entra pra pista Uma velocidade baixíssima De 30, 40 por hora Ele vai demorar Quase dois quilômetros Pra retomar A velocidade do fluxo Da Da rodovia Então é muito perigoso Isso aí Olha quanto carro pequeno Nem começou bem os feriados Só pra vocês Terem uma ideia Galera Beleza aí galera Vocês me ajudam aí A responder Quando alguém tá perguntando Alguma coisa no comentário Que você vê lá Se você souber Pode responder Não tem problema não Me ajuda mais ainda Que eu não consigo Eu venci com as respostas Bem perdidas No tempo aí Eu não consigo responder Todo mundo não Não sei por que Que o pé de breque Adora parar em acostamento Pra quando chega em feriado Olha Eles param Tomam refrigerante Param pra mijar Esticar as pernas E tem um posto ali Olha galera Antigamente passava aqui Pela direita Agora fizeram Esse contorno aqui É bem mais prático Então é o seguinte O pé de breque Ele adora Rapaz Parar em Encostamento Empurra o outro Brinca Complicado O avião monza Preta no posto Rapaz Coisa mais linda Parece novo Show de bola Beleza galera Só mostrar aqui O contorno agora Aqui pro Campo Largo Estamos Bem próximo aqui Da minha casa Eu acho que eu vou fazer Uma passadinha lá em casa Pegar algumas coisinhas Depois vou seguir Meu destino é Barra Velha Santa Catarina Vou fazer entrega Lá na Havan Havan de Santa Catarina Lá em Barra Velha Beleza? Um abraço galera Quem tiver na estrada Aí no caminho Dá um toque aí Tchau 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 Tchau